Shelly News, tudo limpo É Luvan Beat Deixa fluir, não força nada Deus vai agir na nossa história É melhor não prometer Coisas que não vais cumprir Se eu correr mal pra não te acusar De melhor dir Talvez a mulher da tua vida não seja eu Quem sabe? Ninguém sabe Vamos namorar Sempre é só Vamos devagar Se apressar na estrada Vamos namorar Sempre é só Vamos devagar Se apressar na estrada Estamos a nos conhecer Estamos a nos conhecer Não ficam emocionados Isso pode dar errado Controla as emoções Puxa os calções Ainda assim Ainda assim Pra falar do futuro O que nos garante que é puro É puro Talvez um dia a relação Não acabe Não acabe Não acabe o que nos conhecer Vamos nos conhecer Ainda assim Ainda assim Ainda assim Ainda assim Ainda assim Ainda assim Sem a pressão da estrada Vamos namorar Sempre é só Vamos devagar Sem a pressão da estrada Estamos a nos conhecer Estamos a nos conhecer Estamos a nos conhecer Tchau